Vai Chiquinho! Olha, depois que eu fiz amizade com o seu fulô... Toda vez que eu preciso do carro dele, ele me empresta! É! Mas, rapaz... É top demais! É top demais! Vou dizer a tua, rapaz! O negócio é fazer amizade com a pessoa certa! Fazer amizade com a pessoa certa! O que? Tem um negócio me prendendo! É, rapaz! Fique! Tem um negócio me prendendo! Calma! É o cinto, rapaz! É só soltar o cinto aqui, olha! É porque eu não estou acostumado com essas corras, não! Não! Porque é muito moderno esse carro! É muito moderno! É chique demais, Chiquinho! É, vai aprendendo, pelo amor! Para mim não passar vergonha com tu! Viu? Aí, ó! Nós vamos lá, resolve! E depois nós voltamos e entregamos o carro para o seu fulô! Viu? Bora lá, Chiquinho! Ei, Chiquinho! Esse carro é muito massa! É moderno! É moderno demais! Fecha o carro para o vício subir! Eu tenho esquecido! É, porque... Pronto! Se ficar aberto o vício briga com nós! Então, bora para não adiantar para não entregar o carro de volta! Pois é, Chiquinho! Deu tudo certo! Agora é só entregar o carro do seu fulô! Ô, Chiquinho! Como é que a pessoa faz isso, Chiquinho? Como é que a pessoa faz isso aqui? Como é que a gente vai sair daqui agora, Chiquinho? É mesmo, né? Tu está aí à distância? Que... Que... O dono desse carro botou? Aí não dá para manobrar, né? Como é que manobra, Chiquinho? Não dá nem para passar eu aqui, Chiquinho! Como é que manobra aqui? Como é que manobra? Virar o pneu! Vou pegar o pneu aqui, Chiquinho! Não dá para girar! Como é que dá para girar, Chiquinho? Não tem como sair daqui não! Aí! Agora eu quero ver como é que vai sair daqui para entregar o carro do seu fulô! Eu quero ver como é que vai fazer! Fico me perguntando a mesma coisa! Rapaz! Tem jeito não! Toda vez desse jeito, rapaz! Da outra vez! Foi o posto do lugar! Da outra porta! Foi! Foi desse jeito! Agora o carro na frente! Como é que o carro vai sair? Faz-se embora, rapaz! Como é que vamos sair mesmo? Tem jeito não, Chiquinho! Ô, Chiquinho! Já está com mais de horas! E o homem não chega para tirar o carro daí! Como é que a gente vai sair, Chiquinho? Como é que vai sair daqui, me diga! Não tem como sair! Rapaz! Acontece comigo essas coisas! Ei! O que está acontecendo aqui? Ó, Zé! Onde? É o carro do seu fulão que pegou emprestado de novo! Olha! O carro botou! Na frente do meu carro! Não deixou nem espaço! Não de vento! Não tem como sair não, Zé! Não tem como sair não! Vamos ter uma solução agora! Bora! Olha só! Olha só! Aí! Olha só! Aí! Olha lá! Não passa nem vento! Eu não sei como é que a pessoa está assinando um carro desse jeito! Só tem uma solução! O que? Você sentar no canto e esperar! Ou então eu vou para casa! Nós temos mais de horas aqui sentando! Você está esperando! Não espera nada! Eu não estou! Se quiser, vai para casa! E fica tudo ali! Eu vou esperar! Eu vou esperar! Essa é a solução! Vamos esperar! Sabe uma coisa? Você resolveu a mim assim que eu nem sabia! Tá bom Zé! Tá bom! Ajudou muito! Ajudou muito! Né Chiquinho? Resolveu o problema! É Chiquinho! Resolveu? Resolveu mesmo o problema! Foi! Foi! Resolveu! Mas pelo menos deu a ideia de nós ficar sentados! É! Vamos para lá! Bora! Vamos ficar sentados e esperar! Porque em pé cansa! É! Está difícil desse jeito! A gente está aqui esperando! Esperando! Mais de três horas nós sentados esperando! O dono desse carro! Desse jeito! Vamos! É doido! Eu vou procurar essa loja e não achei! Ela vai embora! Vai embora! Vai nessa roda! Ela vai na rua de barco! Até que enfim! O dono do carro chegou! Meu Deus do céu! Também se não chegasse até agora! Pois é! Vamos para virar o de todinho aqui! Não é doido! Agora a senhora consegue sair! Vamos entregar! Adianta para entregar o carro do seu fuloso! Vamos entregar! Nunca mais ele empresta para nós! Bora! Bora! Graças a Deus! Vamos entregar logo o carro do seu fuloso para nós ficarmos! Nunca mais ele empresta a nós! É desse jeito! Vamos! Desse jeito aí! Vamos! 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 Vigime! Nossa senhora! Como veio caro! Meu Deus! O que foi que foi gasto tanto hein? Eita! Deixa eu cuidar aí! Meu Deus! Olha! Tu vai entrar agora? Vou! Tu chega lá no ouvidinho de Marconi e diz a ele bem assim! Bilu mandou te dizer que hoje tem! Para eu avisar para ele que hoje tem? Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Tá bom! Olha Chiquinho! Tá! Eu vou falar para ele! Meu Deus! Não! Vamos! Eu disse a Bilu! Quando guardar minhas camisas guarda no canto que eu ache! Porque não adianta ela guardar a minha roupa e eu não achar! Cadê que a pessoa acha? Macone! Ô Macone! O que é? Tu tá aí! Tu tá aí procurando uma camisa para mim que eu não acho não! Deixa eu falar para tu! É o que? Bilu! Eu passei por ela né? Ela mandou eu vir aqui para falar para tu que hoje tem! Hoje tem? É! Ela disse assim mesmo foi? Disse com essas palavras! Falou! Chiquinho! Vai lá em Marconi e diga para ele que hoje tem! Foi mesmo Chiquinho? Foi! Eita! Hoje tem! Pronto! Beleza! Tá dando um recado viu? Tá combinado! Recado dado! Eu sabia! Eu sabia! Hoje tem! Hoje! Hoje tem! Ô Zé! Cadê Marconi que eu não veio ali hoje? É isso mesmo! Ele deram dois que voltam para lá mas não vejo ninguém descer de jeito nenhum! Deve estar preso dentro de casa! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Quem é que vocês estão puxando aí? Nada! Tá alegre! Agora pronto! Oi Papai Noel! Hoje tem! Acho que ele não brigou com a mulher hoje não! O que que tá acontecendo? Hoje vai ter! Hoje vai ter o bicho! Ai! Como é que pode rapaz! Uma creche! De cítica sentada! Não! Olha! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Oi meu amor! Tudo bom? Hoje tem né? Hoje tem! Por que tu não falou pra eu logo? O que? Já me arreitei! Não é pra homem mesmo! Tu tá animadinha assim! Por que? Tu tá se pensando que é o que aí? Hoje eu não sei se que hoje tem! Hoje tem! Tem conta pra pagar! Olha o papel de energia! O tanto que vem! Olha! Consumo não sei de que mais lá! De TUSD! 200 e cacetada! Consumo de ativo! 166! Acresce de bandeira! 104! Juro por atraso! 2 real! Juro por atraso! 5 reais! Podem pagar! E pode ir nessa empresa fazer um fuzuê! Que isso aqui tá errado! Hoje tem! É confusão! Tu quer que eu vá lá ou tu quer que tu vá? Não! Eu vou! Eu vou! Eu vou lá! Não é pra pagar! Não tava animado! Cadê a tua animação? Reagem! Tá bom eu vou! Bota um cropped! Eu vou lá pagar! É o papel de energia! Primeiro vai lá na empresa! Vai lá na empresa! Isso aí tá errado! E depois você vai lá na loteira que pague! Cuide! Tá bom! Tá bom! Hoje tem! Hoje tem! Contas pra pagar várias! Assim ó! E aproveita que ainda tem o cartão! Tem isso e tem aquilo! Tem marracular! Minha! Tá tão cara as coisas! Show! Tchau! 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 Tchau!